A Sara diz-me que o livro favorito dela criou a minha autoria se chama Voa Comigo. É um livro editado pela presença há pouco tempo. O que é que me levou a escrever esse livro? Várias coisas. A Voa Comigo fala de um rapaz que tem os pais separados, divorciados, aliás, e cuja mãe é uma pessoa que criou uma doença mental. Já adulta, já adulta, pronto. E então a mãe está numa instituição psiquiátrica, visto que não pode estar em casa, e ele vive com a avó. Porquê que eu escrevi este livro? Eu trabalhei durante sete anos, nos últimos sete anos trabalhei como voluntária numa instituição psiquiátrica. E vi o que é pessoas que têm os seus pais e familiares muito próximos em instituições psiquiátricas com doenças metais profundas que as impedem de viver com a sua família. E não é fácil. Nada é fácil. Nada é fácil. É uma doença mental tal como qualquer outra doença que pode atingir qualquer pessoa de qualquer... naturalmente que sim. E ninguém tem que ter vergonha disso. Pelo contrário, não há que ser vergonha das doenças. As doenças existem, nós temos de as encarar e temos de as tratar. E temos de tratar as pessoas e de cuidar delas. Então eu falo neste livro hoje comigo de um rapaz que tem a coragem de ter sempre uma relação extraordinária com a mãe e visitar a mãe sem desistir, mesmo quando a mãe já nem tem capacidade para lhe dar resposta. É um rapaz extraordinário. Nunca deixa de mostrar à mãe que gosta muito dele e que precisa dele. E que precisa dele. Nós precisamos sempre daqueles que amamos, mesmo quando aqueles que amamos estão já muito doentes ou muito velhinhos. Vamos precisar sempre. Porquê? Precisamos do afeto dessas pessoas. Do afeto dessas pessoas. Depois há uma outra razão. Eu falo aí do anjo da guarda, não é? Eu falo do anjo da guarda. Dessa presença invisível que ele sente e que o acompanha, como eu sinto também. Então foi sobretudo para falar destes dois assuntos que escrevi boa. O que me chamas de Paula? Paula. Em que é que se basei para criar a Joana? Em que é que me baseei para criar esta personagem que se chama Joana e a sua vida? Eu tive um irmão gravemente toxicodependente. Heroinómano, este é viciado de indígena, que é uma droga pesadíssima. E depois, para além disso, fui professora de alguns alunos com problemas de toxicodependência e trabalhei também, como voluntária, com o Projeto Vida, que é um projeto que se destina, naquela altura, pelo menos neste momento, não sei muito bem o que é que faz, mas naquela altura, a ideia desse projeto era trabalhar com os jovens na prevenção da toxicodependência. Bom, então, foi-me nascendo em mim uma vontade de escrever sobre isso, não propriamente sobre a droga, porque sobre a droga escrevem muito melhor do que eu, os médicos, os psiquiatras, os psicólogos, os técnicos de saúde. A droga é um problema de saúde. Por isso é que um drogado, antes de mais, é uma pessoa doente que precisa de tratamento. Antes de mais, e em última instância, é sempre uma pessoa doente que precisa de tratamento. Portanto, eu não escrevi a Joana para escrever sobre o óleo. Não sou técnica de saúde. Escrevi a Joana para falar sobre tudo. Sobre os caminhos que levam à autodiscruição. E para dizer uma coisa, espero que fique claro pela leitura do livro, é que quando alguém entra no caminho da droga, no caminho da autodiscruição, não se afeta só a si mesmo, mas afeta a sua família e os seus amigos, sempre. Há doenças que não atingem a família e os amigos, grandemente. Há outras que atingem mesmo não sendo contagiosos. Este é o caso. Portanto, quando alguém sofre deste problema da autoxicruição, efetivamente, atinge-me toda a proposta. Toda a comunidade. Dica profundamente a fredá-lo. Portanto, é um problema a evitar. É um risco que não se pode correr, que não se deve. E para isso temos de estar atentos uns aos outros. Mais um professor? Tu sabes? Flipa, se diz. A Filipe pergunta-se, quando eu escrevo um livro, se imagino o aspecto físico de cada personagem. A primeira coisa que aparece é sempre o rosto. Sempre. E depois, de facto, aparece. Nem sempre as ilustrações vão ao encontro daquilo que eu imagino. Mas não faz mal de mim. Para mim são uma coisa. Para o leitor serão outra. E para o ilustrador serão outro. Não importa. Claro que estão direto de mim de uma determinada maneira. Sem dúvida, sem dúvida. E ficam sempre a viver aqui assim ao meu lado, como fantasminas. Muito convencível, logo já não é santo. Lá de trás, se eu mudaria alguma coisa na minha vida. Bem, há alguma pessoa que responda que não. Só se for um santo, muito convencível, logo já não é santo. Com certeza que todos nós, em todos nós, temos muitas coisas para mudar, se voltássemos atrás. Mas não voltamos e não faz mal o mundo. O que está lá atrás, está lá atrás. O que é preciso é que para a frente não passamos as mesmas as negras que fizemos atrás, até que isso me deu a menor falta de imaginação. Há outras coisas para fazer tudo. Vamos fazer as mesmas. Portanto, claro que sim, que dá para mim muita. Então, tanta coisa, fizemos, e essas negras, e nesse descanso, e neste destino, e agora nem tem encontro. Nem tem encontro. Não tem encontro. Agora, o que importa é que nós nos vamos tentando. tentando aperfeiçoar, tentando fazer um pouco melhor, tentando fazer um pouco melhor em cada dia, em todos nós. Mais pessoas que tu chamas-te? Diz lá, Gonçalo. Quando é que foi editado por um time em 1989? A primeira coisa que tu chamas-te? Mais. Tu chamas-te? Tatiana. Diz-me por mim. Porquê que comecei a escrever? Porquê que é que o motivou? Pergunta a Tatiana. Ora bem. Eu acho que comecei a escrever, porque não podia deixar de escrever. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É o mesmo que perguntar-vos ao Cristiano Ronaldo, porquê que o domina a volta. É uma vontade que vem de dentro, não vem de ninguém, ninguém nos impinge, ninguém nos vem dizer que esteja fazendo isto ou aquilo. É uma coisa que vem de dentro, é um chamamento interior. É isso que nós chamamos às vezes, locação, locação. Vem de um verbo, um antigo, que é focar, é que quer dizer chamar, é bonito, chamar. A pessoa é chamada, sente-se ela própria. Chamada a fazer uma coisa. A fazer qual coisa? A pintar, a cantar, a desenhar, a fazer teatro, a escrever, a fazer bolos. Sente-se chamada a fazer isso. É uma vontade tão forte, que esteja chuva ou esteja sol, que esteja a pessoa com dores de cabeça ou não. Quer fazer aquilo. Tem de fazer aquilo. Tem de se expressar nessa vida. Todos nós precisamos de encontrar a forma que temos de nos expressar, de exprimirmos o que pensamos e o que sentimos, para construirmos. Não, o mundo. Somos nós que nos sentimos. O mundo não está feito. O planeta está, tem as árvores, tem os animais, etc. Mas o mundo. O mundo não está feito. Nós vamos fazendo o mundo como nos diz. E vamos fazendo o mundo de acordo com aquilo que somos chamados a fazer. E é bom que o façamos bem. Portanto, eu senti essa necessidade. E é mais do que a vontade. A necessidade de exprimir. Como outros sentem a necessidade de exprimir a professora da dança. Porque isso é tudo. É outra coisa. Qualquer coisa. Mais coisas. E aí Obrigado.